A Esportiva faz a primeira partida contra o Democrata na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, no domingo, dia 11, a partir das 10 horas da manhã. Depois, no feriado do dia 15 de novembro, que será quinta-feira da semana que vem, acontecerá o jogo de volta. Em casa, no estádio Carlos Costa Monteiro, a Esportiva jogará novamente com o Democrata. A partida começará às 4 horas da tarde.